Restaurante e churrascaria Tesser, o melhor churrasco da região. Buffet, petiscos, rodízio, todas as quartas-feiras à noite, rodízio de picanha. Rodovia PR 483, quilômetro 5, em Francisco Beltrão. Saída para a Realeza, telefone 3523 7086. O melhor churrasco da região agora é também Meat Shop, um novo conceito em carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes selecionadas, importadas e certificadas. Contamos também com a cozinha que atende apenas a modalidade delivery. Venha nos conhecer, Rua Sergipe, número 1099, em Francisco Beltrão. Telefone para contato 469 9936 8596. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes nobres e acessórios para churrasco. Você que está em casa, canta junto. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. Que o amor que ganhei, só eu sei. Não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor é você. Me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Você pra mim foi um sol, de uma noite sem fim. Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem. E só morrer de prazer. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Sinto do destino que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Alô, amigos do Coração Violeiro! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Hoje é um dia muito especial Dia das mães Dia da mamãe e da vovó Dia da titia E você que está aí esperando o bebê também Louca, né? Para chegar o seu dia também Parabéns que Deus abençoe grandemente Todas as mamães do nosso universo Aquele que tem a mãe Assim, eu já não tenho mais A minha já está lá no céu, né? Mas a gente comemora igual com as irmãs Com a minha esposa, né? É, isso aí O dia das mães é um dia muito especial E você que tem mamãe aí Olha Aproveite Aproveite Porque é maravilhoso E depois só fica saudade, não é mesmo? Dia das mães Você tem que comemorar com um presentinho Um presentinho lá do Joãozinho Brinquedos e Utilidade E lá você encontra o presente para sua mamãe Olha, aquele presente, o mais lindo do outro Tem uma linha de bazar Aliás, agora Agora aquela linha inverno Jaquetas Moletons Pijamas Cobertores Lá A pantufa O tênis Você encontra no Joãozinho Brinquedos Ali não falta nada E sem contar Aquela brinquedolândia Que tem um brinquedo mais lindo que outro Para criançada E o Joãozinho a vantagem Que está atendendo hoje Domingo de manhã E também no domingo à tarde até às 16h Então no sábado Sábado O dia inteiro Sem fechar para o almoço Joãozinho Brinquedos Lá na Avenida Roma No Jardim Itália Vá e confira Beleza? E hoje Dia das mães Tem que ser especial Tem que ser um evento especial No coração violeiro E a gente trouxe para vocês Sinfonia Escola de Música Olá Bom dia É um prazer enorme Estar aqui com vocês Desde já Agradecer o convite Seu Mazuquim de mais uma vez Estar aqui Nós nos sentimos orgulhosa Em estar presente Nessa data tão importante Que é o dia das mães Obrigado Obrigado Fazendo especial do dia dos namorados Especial do dia dos pais Óbvio Como eu lembro É A Eliane que está dando aula Na cidade de Marmeleiro Na Prefeitura Municipal de Marmeleiro Na Escola Oficina Né Eliane? Isso Um abraço aí ao pessoal de Marmeleiro Que assistem em peso Coração Violeiro E aí está a Maria também Oi Maria Dá um oizinho Oi Tudo bem? Tudo certo E aí Luísa Oi Oi Tudo bem? É E os pupilos estão aí né E os pais estão Ó É os pais da Luísa aqui né Isso Os pais da Luísa Estão lá ó Curtindo né Mas eu sempre falo É um pedacinho meu também né Lu Consideram os meus alunos Como são meus filhos também A gente trata com muito amor E muito carinho E participa também desde a educação né Os pais que estão aí Mas que maravilha E é isso aí Isso é maravilhoso Isso é o que tem que acontecer né Por isso que a gente coloca os filhos nas escolas de música Porque ali além da arte Eles saem dali com uma outra visão da vida Com um coração mais sensível né Mas não vamos mais perder tempo Um abraço aí pro Fernando também né O Fernando Marqueteiro né Esse faz as coisas né Meu diretor de marketing é uma honra estar aqui com ele também É Das outras vezes que nós viemos A gente estava no início aqui em Beltrão Agora a gente está com inúmeros projetos aí E o Fernando está me auxiliando nessa caminhada E do nosso crescimento também Mamães Preparem-se aí Hoje não é o dia da senhora perder o pão da maionese Manda as filhas fazer né Manda o gênero aí preparar o churrasco O marido Ou senão ó cidadão Leva a patroa pra almoçar fora Que hoje é dia da mamãe Bora lá Vamos lá Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia a tua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo Camem nas horas Mais do que passo a paixão Eu espero sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara E vem constante alegria É amor que está aqui Amor é lábio 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 Coisa linda É muita emoção no coração Violeire Olha meu amigo Não deu tempo Ontem vai hoje No supermercado E supermercado É no ponto No ponto da economia No ponto da fartura E do bom preço No ponto supermercado Em Francisco Beltão Ali na Cidade Norte No centro comercial Cidade Norte O verdadeiro shopping E com um restaurante Maravilhoso Atendendo de domingo A domingo Com a comida saborosa Esperando por você No ponto supermercado Também aqui Ao lado do mercado municipal No antigo mano 2 No ponto Tá barato Tá barato Tá no ponto E é isso aí Um abraço especial Para os pintores Em nome de Tinta Sul A casa do pintor Tinta Sul Tinta Sul Quem sabe canta com nós Dona Maria Deixa eu namorar Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou para o pincel Que Deus pintou e jogou para o pincel Fogão Fogão além Ai 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 Uma asaquinha, leiteira e um bubão Uma baixada e bem violão E umas galinhas Tenho um quintal Uma espécie de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, oh, oh, oh Que vida boa Se a porca e o na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, oh, oh, oh Que vida boa Se a porca e o na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Maravilha, olha em nome de farmácia ultra popular Maravilha, Eliane, como é que está aí? Estão com mais uma preparada? Estamos mais uma Agora com a minha participação especial Da minha aluna Heloísa Heloísa Quantos anos, Heloísa? Onze Onze, a Maria? Doze Olha que coisa, né? Que maravilha Está bem? Está boa a altura para ti? Acho que dá para regular um pouquinho a altura Para a Heloísa Aqui O pedestal Deixar um pouquinho mais É isso aí Aqui é ao vivo que acontece as coisas Aqui não tem frescura, né? Que coisa boa, né? Coisa diferente Eu sempre falo Eu busco coisa diferente E com datas especiais Como o Dia das Mães Tem que ser, né? Tem que ser algo assim Que envolve, né? Que emociona Vamos de música Com Sinfonia Escola de Música Meus pensamentos Tomam forma Eu viajo Vou para onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Pra um lugar Tô de meio Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de bardais Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio O sábio A majestade Tô indo agora Tomar banho De cascatas Quero adentrar Nas matas Onde a choce É o Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Tá de novo com essa pessoa Tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, ei Pra você isso é amor Mas pra ele só não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega a se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prometi pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Tô ouvindo falar Como é boa a ultrapopular Como é boa a ultrapopular Variedade é assim Você nunca viu Ultrapopular a farmácia mais barata do Brasil Tá em todo lugar Perto de casa ou no celular O atendimento é mil Quem comprou sorriu Ultrapopular a farmácia mais barata do Brasil Ultrapopular a farmácia mais barata do Brasil Prepare a sua doação Vem aí a campanha do agasalho Dias 9, 10 e 11 de maio Pontos de arrecadação no Calçadão Inatilho Fontana em frente ao Poupa Tempo E tem novidade O ats da doação 988184288 Mantenha contato E uma equipe vai na sua casa Buscar a doação de roupas, calçados, mantas e cobertores Campanha do agasalho Prefeitura de Francisco Beltrão O melhor daqui é a nossa gente No ponto supermercado No ponto da economia No ponto da dona de casa Aquela carne fresquinha Aquele pão quentinho Final da tarde De manhã cedo Ao meio dia você encontra aquele restaurante recheado De coisa gostosa Esperando por você de domingo a domingo Restaurante do No Ponto Atende almoço diretão De domingo a domingo E o No Ponto está aí Na Cidade Norte O Shopping No Ponto E também No Ponto Bairro Vila Nova E ao ladinho do Lonqueador Do Rio Lonqueador No antigo Mano Manfroid 2 No Ponto Tá barato? Tá no ponto Beleza, pura estética Massagem relaxante Alívio de dores musculares E tratamento parociático Drenagem pré e pós cirúrgica Tratamento de gordura localizada e celulite Bambu Terapia Tecnóloga Estética e Cosmética Neide Santos Avenida Roma Meia 2 Jardim Itália Francisco Beltrão Fone 46-999-19-71-21 Que tal concorrer a um sistema fotovoltaico? Participe agora mesmo de nossa rifa por apenas 49 centavos o número Escaneie com a câmera do seu celular o QR Code que está na tela E participe agora mesmo! Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você Assim como eu que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões A minha cooperativa me acompanha sempre e me apoia com soluções financeiras em todos os momentos Cooperar começa por mim Por mim Por mim Por todos nós Na Cressol tudo começa por você Boteco Shopbel Lugar para toda a família Petiscaria, choperia, happy hour Atendimento todos os dias a partir das 5 da tarde Música ao vivo de quinta a sábado Ambientes com área interna e externa e espaço kids Shopbel também faz festas de confraternizações, casamentos e aniversários E distribui barris de chope de 30 e de 50 litros Na rua Curitiba, 1127, no Presidente Kennedy, em Beltrão Telefone 991324652 Casa do Sushi O verdadeiro sabor da culinária japonesa Sushis, sashimis, temaki Variedade de pratos elaborados com ingredientes típicos da mais alta qualidade Bifé de terça a sexta, das 19h às 22h Atendimento delivery de segunda a sexta-feira Rua Sadi Galanese, número 83 Lotramento Bom Pastor Bairro Aeroporto Fone 46999058703 Casa do Sushi Feito com amor Música Em nome de Mazuquim Ferramentas Pensou em ferramentas, lembrou Mazuquim Ferramentas Lá tem as coisas, né? Aquele serviço de afiação louco de especial, né? Tá aí ou não, tá cortando direito a faca de cozinha A motosserra, deu problema A serrinha fita também não tá legal, mas o Mazuquim Ferramentas resolve pra você Mazuquim Ferramentas que está lá na rua Aurélio Mazuquim, em frente a Camilote No tradicional endereço, esperando pra vocês, com oficina de motosserra, afiação e uma loja completa De ferramentas e máquinas, além de equipamentos de segurança Pensou em ferramentas, lembrou Mazuquim? Lá tem as coisas Beleza? E a Eliane e a Maria estão aí preparadas Pra fazer mais uma música linda pra vocês Me emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe o que é a falta de aviso Cuidado, perigo, você ultrapassou Então peça as suas consequências Se eu te amo, o que você falou Acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo se abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar de cerveja Se quero subora Se não, nem beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo se abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar de cerveja Se quero subora Se não, nem beija Não emociona Eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe o que é a falta de aviso Cuidado, perigo, você ultrapassou E talvez as suas consequências Se eu tinha o que você falou Acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo se abre a porteira Do coração vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar de cerveja Se quero subora Se não, nem beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo se abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar de cerveja Se quero subora Se não, nem beija Cê tá cruzando a fronteira Se quero subora Se não, nem beija Maravilha Olha só Tem uma pergunta pra fazer pra Maria agora Você foi no show da Ana Castelo? Foi Que hora você chegou lá na Espobel? Eu cheguei lá Era oito e meia Da noite E conseguiram Conseguiram Que lugar, mais ou menos? Então, nós ficamos Mais ou menos na metade Onde tinha parte do equipamento de som Ficamos um pouquinho atrás Ah, sim Então, foi É ser fã mesmo E eu admiro as pessoas Que também ficaram na frente Até nós fizemos uma campanha De uma aluna nossa Que é uma menina pequenininha O vídeo viralizou na internet Teve mais de 60 mil visualizações Pra ela tentar cantar com a Ana Castelo Mas não conseguimos Mas o importante que foi bem legal Ela ficou super conhecida aqui em Beltrão Em toda a região também Olha que maravilha Né, Maria? Sim Qual que é a aluna? Lavínia A Lavínia Lavínia é de? A Lavínia Ela tem cinco aninhos Se é filha da Ana Paula O prof também quer mandar um beijo pra ela Ela é super fã da Ana Castela Que maravilha Beijo, Lavínia No próximo programa Eu trago meus alunos pequenos Beijo pra Ana Paula também É mãe, né? Deve estar aí toda orgulhosa Curtindo o nosso programa Aliás, afinal Quem vem aqui cantar Já leva um público junto Isso que é a parte boa Me conta um pouquinho aí Nós estávamos falando Antes de você fazer mais um Eu sei que você está preparada aí Você está com uma página no YouTube Está louca de chique, né? Sim, estou chique agora Chique no último É, muito bem É, conta um pouco Estamos com esse projeto novo também Dessa página também no YouTube A gente está dedicando bastante trabalho E colocando muito empenho também É algo que eu sempre desejei e acredito De levar músicas também de qualidade Um outro estilo de música Eu tenho um estilo muito próprio de cantar Que eu desenvolvi nesse Decorrer desses longos anos Que nessa carreira musical E eu coloco as músicas De acordo com o meu timbre Com a minha verdade de cantar, né? Pode ver Às vezes a gente transforma música Às vezes as pessoas pensam Nossa, mas eu conheço essa letra Mas é um outro estilo Que eu coloco dentro dessa música, né? E é isso que eu passo também Para os meus alunos Porque a gente não precisa cantar De acordo com o cantor Com a gravação Eles são nossa inspiração Mas a gente tem que buscar Uma referência própria, né? É algo nosso que nos motiva E nos faz pensar em uma música Com mais abrangência Acho que é isso que eu passo Para os meus alunos, né? Passe esse legado E quero mostrar isso também No meu canal no YouTube, né? E está dando super certo E como que a gente busca a Eliane Schirmer? Então, lá no meu canal Está a Eliane Schirmer Está o meu nome lá Então, lá tem vídeos Meu cantando Eu trago convidados Quero também fazer um vídeo com você Pois é Tenho vários convidados Tem o vídeo da Maria Elisa Já vi com você Com o Luiz Cláudio Cenoura Isso, né? Que legal Eu trago músicos aqui de Beltrão Da região A gente sai também Nos nossos eventos Eu também gravo Uns pedacinhos dos eventos E coloco lá no YouTube Esse final de semana A gente sai também Procura lugares legais Para estar gravando Isso a gente Se conecta com pessoas legais E nós fomos agora Esses dias atrás Para Metistas do Sul Conheci pessoas Maravilhosas lá Que nos cederam Uns lugares lindos Para a gente fazer uma gravação Acompanhei, acompanhei Fica show de bola Fica muito legal Que maravilha Que maravilha Endereço Então Eliane Schirmer Schirmer, né? Eliane Schirmer É S-C-H-I-R-M-E-R É isso aí Olha aí Procura aí no YouTube E a escola tem Como é que está lotada Tem uma vaguinha Sobrando Como é que está lá? Olha Muito legal Graças a Deus Tenho muitos alunos Nesse momento Meus horários Estão praticamente lotados Além das minhas aulas presenciais Aqui em Francisco Beltrão Eu trabalho Como se disse No início do programa No município de Marmeleiro E também tenho aulas online Pelo Brasil todo Então está bem legal E eu tenho alunos Que eu presto consultaria Que já vivem de música Que moram em Goiânia São Paulo Então em toda a região A gente está Ajudando esses alunos A ter uma carreira musical E contatos Para shows Eventos Eu já vi Eliane Tocando em restaurante Piano Inclusive E depende do seu evento Seu casamento Restaurante Um evento especial Chama no What's 46 984066629 E isso é um outro projeto Também que a gente tem Aliado também no YouTube Eu e a Maria Nós estamos já fazendo eventos E a Maria também Por ser criança E super talentosa Está tocando E está se identificando A gente também está Tocando Fazendo eventos Não só aqui em Francisco Beltrão Mas em toda a região Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul E também no Mato Grosso Que é o meu estado amado Do meu coração Maravilha Então vamos fazer mais uma agora? Vamos lá Vamos a uma música Que está super em alta De uma cantora Que também esteve aqui Em Francisco Beltrão Na Expo Bel Que é Simone Lendes Essa música está bombando Nas redes sociais É a top 5 do Spotify Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Feliz Que nunca serão Felizes Tô com a sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu reconheço gente Se ficar mais claro Todo casal que eu bebo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga E a gente só briga Briga, 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 briga Briga, briga É a sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Se ficar mais claro Todo casal Que eu bebo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já ter Eu cansei de ver Todo mundo feliz Menos eu Oh, oh, oh Oh, oh Nós somos Dois tristes Que nunca serão Felizes Tô com a sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Se ficar mais claro Todo casal Que eu bebo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Se ficar mais claro Todo casal Que eu bebo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já ter Eu cansei de ver Todo mundo feliz Menos eu Música linda Na voz de Eliane Schirmer Beleza, maravilha Olha você que está aí Com a dorzinha nas costas Tacou ciático Chama lá Beleza pura estética A Neide A Neide É as mãos mágicas Da massagem No sul do mundo A Neide A Neide entende do assunto A minha amiga Neide Santos Chama no 46999919 7121 Massagem Massagem modeladora Drenagem linfática Problemas no nervo ciático E também estética em geral Beleza É isso aí Olha a minha amiga Eliane está com mais uma na agulha Mas antes aí Eu vou chamar mais um merchanzinho Olha Está aí uma dica Você pode se programar Para dar para a sua esposa A mamãe dos seus filhos Um presentinho bem gostoso E pertinho de Beltrão Em dois vizinhos Tem hotel Lago Dourado Esperando por vocês Com banheiras E uma massagem Olha Tem um jacuzzi lá Com mais de 60 pontos De massagem Enorme Cabe toda a família Água mineral Com aquecimento Uma maravilha Além de uma gastronomia Maravilhosa Aquela comidinha saborosa Aquela cama cheirosa Esperando por você Lá no hotel Lago Dourado Tem dois vizinhos Beleza? Ai tanto que quero contar-te Ai tanto que quero saber de ti Já podemos emprestar pouco a pouco Lenta-me que te trai por aqui Não te assustes Delecime na verdade Isso nunca pode estar assim tão mal Eu também entrego secretos para dar-te Eu não sei mais Se quisermos Se quisermos andar comigo Dime-me se quiseres andar comigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boca Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela Eu não sei Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Te liguei para testar o seu amor Te liguei para testar o seu amor E mudei para testar o seu amor E mudei a minha voz Naquele instante Te falei coisas que mexem E emocionam o coração Insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor pro mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu No meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu favo de mel Pedaço do céu Meu coração Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu A FUBRA é sempre com você. Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Com preços e condições imperdíveis, móveis elétricos domésticos, som e margem e muito mais. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 6905-1800. Chevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra FUBRA, sempre com você. O supermercado da Láqua em Marmeleiro conta com um atendimento diferenciado e produtos de qualidade. Agora com uma loja ampla e moderna para melhor lhe atender. Frutas e verduras fresquinhas diariamente. Setor de açougue com potes selecionados. Supermercado da Láqua, no centro de Marmeleiro. Prepare a sua doação. Vem aí, a campanha do agasalho. Dias 9, 10 e 11 de maio. Pontos de arrecadação no Calçadão e Natilio Fontana em frente ao Poupa Tempo. E tem novidade. O atos da doação. 9 88 18 42 88. Mantenha contato e uma equipe vai na sua casa buscar a doação de roupas, calçados, mantas e cobertores. Campanha do agasalho. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. O mês de maio está chegando. E com ele, aquele aconchego de mãe que toma conta de todos nós. Para esse ser que nos cuida, nos inspira, nós preparamos um final de semana especial. Com pacotes de hospedagem com pensão completa, recriação infantil, opcionais de spa day e muito mais. Uma boa mão de tinta dá outra cara para qualquer imóvel. E para economizar nessa hora, o segredo é investir na qualidade. Marcas como Souvenir e Luxe Color rendem mais e apresentam maior durabilidade. Na Tinta Sul você encontra essas e muitas outras marcas. Aproveite para conhecer a tinta Luxe Color Suave Perfume. É uma exclusividade que você só vai encontrar na Tinta Sul. Na Avenida General Osório Cango, em Francisco Beltrão. E na Avenida D'Ambros e Biba, no centro de Marmeleiro. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre. Me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Na Cressol, tudo começa por você. Maravilha. Olha o coração violeiro chegando no seu último bloco, né? Como sempre, o que é bom passa ligeiro, né? O pessoal fala, bá, essa semana o seu Geraldo Mombelli me falou na sexta-feira. Ele falou, mas o que deu que o programa ficou curto na sexta-feira à noite? Até eu ia perguntar para o Rui sobre isso. Mas é que o programa bom passa ligeiro, gente. Daqui um pouco nós vamos ter que ter duas horas de programa para agradar todo mundo, né? Que bom que está desse jeito. Coração violeiro aí, arrebentando corações nesse mundo afora. Olha aí, gente. Olha, pensou em trocar de carro, né? Aquele carrão novo, aquele carro bonito, periciado, bem cuidado, com garantia. Jotacar Multimarcas. Fala com o Juliano, fala com o Sérgio, no 991 30 10 10. Lá no alto da Júlia, a Jotacar Multimarcas está te esperando, beleza? Quero mandar um abraço especial também para o pessoal do Gela Boca, aquele sorvetinho gostoso, né? Só lá no Gela Boca, na Rua Ponta Grossa, com a Romeu Lauro, ali no centro de Beltrão. Chope Bel, aquela porção louca de especial, aquele lanche. E recebe aniversário ali, você pode fazer o teu aniversário. Pode fazer a tua confraternização, que a Chope Bel tem espaço em música ao vivo. Beba com moderação. Energia solar só pode ser três irmãs, ali conhece o assunto. Energia solar com o melhor preço, a melhor qualidade e aquele diferencial que é o prazo e o atendimento. É, e a casa do Sushi, lá no bairro Loteamento Bom Pastor, está esperando com você. Com o Sushi, Temaki, Sashimi. Tudo feito com amor pela equipe da Nisse, beleza? Beleza, é isso aí, ó, Sinfonia Escola de Música também, encerrando aqui o programa. E hoje, agora, agora sim, é o especial pra mamãe. Mamãe que tá lá na cozinha, corre pro sofá, que agora vai ser de enxugar o pranto, né? Vai ser coisa linda, vai ser pra você, mamãe. Porque a gente faz isso com muito amor e muito carinho, beleza? Vamos com mais uma música também bem especial, agora de mãe pra filha. Então, você que quer homenagear a sua mãe, essa música é bem especial pra nós, né filha? Sim. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa como ela é, nem importa de onde vai, não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só fala eu te amo, mãe Vai faltar água mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, Mãe, por ter me dado a vida Muito obrigado, Mãe, por ter me dado a vida Maravilha, coisa linda, o coração violeiro homenageando hoje as mamães E olha, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a Eliane, agradecer a Maria, a Ana e a Luísa Que vieram aí fazer um especial para vocês, mamãe Obrigado do fundo do coração por todas as mamães que acompanham o Coração Violeiro Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem aí presentes nas nossas vidas Fazendo o melhor, que eu tenho certeza que a mamãe, ela sempre faz o melhor para os seus filhos, para a sua família Obrigado mesmo, que Deus abençoe Eu quero, assim, agradecer em especial e mandar um beijão especial para a minha esposa Maria Inês Que é a mãe da Liz Maria Para a Dani, que é a mãe do Vitor, a Daniela, que é o meu futuro genro E para as minhas irmãs, a Gladys, a Edma, a Rosalie Quero mandar um abraço para a tia Sema, a Anne, enfim A minhas cunhadas, Franciele e Denise A dona Gertrudes também, que é a esposa do meu sogro E por aí vai a dona Elza, que é a minha mãe do coração, esposa do Rui Um abraço, um beijo Olha, de coração mesmo, obrigado por vocês existirem em nossas vidas Beleza, maravilha, coisa linda, que nem diz o Mazuquim Eu me despeço da Eliane e das meninas Obrigado mesmo por vocês estarem conosco mais uma vez E, lógico, primeiramente, parabéns pelo seu dia É emocionante ver a Maria e ver as suas alunas Os seus alunos que já estiveram conosco aqui fazendo a diferença Obrigado mesmo, parabéns Eu que agradeço o convite e desejar parabenizar todas as mães As mães dos meus alunos, que eu sempre falo Nós nos tornamos uma família só Quando a gente tem um aluno, a gente não só tem, ganha ele Mas ganha também toda a família Então, quero parabenizar todas as mães dos meus alunos Parabenizar a Elô Porque é um grande desafio para também ela estar aqui com a gente E tudo o que ela já conquistou na vida dela através da música Também a esposa do seu Rui, a dona Elza, vai ganhar um abraço duplo Também vim para mandar um abraço para ela É uma seguidora minha das redes sociais Ela está lá, me acompanha em todas as minhas músicas, minhas postagens Um grande abraço A rainha do pão de queijo Fica a dica Não conheço o pão de queijo dela, então fica a dica Porque eu também quero comer esse pão de queijo para provar Está na hora, não é, Rui? Daquele cafezão da manhã, né? E quero te convidar para fazer uma música comigo agora Vamos fazer, então vamos fazer Vamos improvisar aqui com a Eliane Será um prazer Vamos tentar, né? Também é uma música especial para as mães Que as mães vão adorar, né, Mazoquinha? Com certeza Espero, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu Ovalho das manhãs, cobrindo as flores No raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza, oh mãe querida Que dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bolha de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Aume tudo, mãe querida Que o seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bolha de café Em cima do fogão Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Aume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Aume tudo e amor Aperada Em cima do fogão Afeira